Música Música Isso aí galera, hoje domingão estamos aqui na São Paulo Para que diz minha vez a Mirelle se jogar do avião E ai Mirelle, tudo bem, preparada para o salto? E essa ideia maluca surgiu como mulher? Ah, eu tive vontade de comemorar o dia das mãos Isso ai, vem com mais alguém ai Meu filho E ai filhão, sua mãe jogou na roubada ou você que deu de presente para ela? Não, eu vou morrer mesmo Isso ai, show de bola Vamos lá continuar o salto Mirelle Vamos lá continuar a sua aventura Vamos lá continuar a sua aventura Vamos lá, agora Nos vemos lá em cima, 12 mil pés Valeu, vambora Música 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 This ain't a song for the broken hearted A silent prayer for a baby farted I ain't gonna be just a face in the crowd You're gonna hear my voice when I shout it out loud It's my life, it's now or never I ain't gonna live forever I just wanna live when I'm alive It's my life, my heart is like an open highway Like Frankenstein, I did it my way I just wanna live when I'm alive It's my life E aí mulher Conta aí, como é que foi comemorar o Dia das Mães aqui nas alturas Muito bom Tá bom aí, vou levantar E aí, recomenda? Muito Vai de novo? Galera a responsa Isso aí Show de bola e a melhor parte Ai, hora que a gente pulou Ah, isso aí Hora que saiu Falta 10 não? Muito bom Isso aí, valeu 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 Como é que foi essa ideia Como é que surgiu a ideia de saltar? Como é que surgiu essa ideia de saltar? Ah, foi uma vontade De repente, sim? A ideia é tua dele? Minha Tua? Minha Fala, vamos fazer uma coisa diferente aí Vamos fazer uma coisa diferente Comemorar o Dia das Mães diferente Aê, maravilha Tá amarradona, já tá pronta Entendeu o treinamento? Entendi Acho que sim Acho que sim Vamos lá, eu sou o Renato Vou levar a Mirella aqui Bora Aê Aê Wow Aê I don't care Who wanna tear me apart I don't care If you do Because in the sky Because in the sky For the stars I think I saw you Oh, 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 oh E aí, já está decolando E aí, Bernera, como é que está o passeio? Tranquilo, né, Bernera? Nossa, um cedo Chegamos na metade do caminho Vamos subir mais um pouquinho, tá bom? Nossa, um cedo Nossa, um cedo I can lift you up I can show you what you wanna see And take you where you wanna be You could be my luck Even if the sky is falling down I know that we'll be safe and sound We're safe and sound I can feel your cup Officers Oh, no! I can't see! I can't see! Oh, my God! I can't see! Vem com os braços e relaxa, vai de fora com o papo. Valeu, Mirela! Valeu! E aí, o que você me diz, Mirela? Tudo de bom, recomendo! Valeu, parabéns! Bem-vinda a São Paulo para aquedismo! Adorei! 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 Adorei!